O assassino é branco, tem entre 30 e 45 anos, ele não age por impulso, mas planeia os seus crimes de uma forma muito meticulosa. Não tem nada de pessoal contra as vítimas, é por isso que cobra as suas caras com lama, para as tornar anónimas. Porquê é que ele os mata se não tem nada contra eles? Para ele são como uma imagem, um símbolo, deve ser por isso que ele deixa um boneco de origami e uma orquídea como presentes para desculparem o que lhes fez. Muito interessante, mas onde é que tudo isso nos leva? A melhor forma de seguir um predador é familiarizar-nos com o seu comportamento. Isso pode ser verdade nos romances, mas está em jogo a vida de uma criança. Continuo, Jayden. Há um detalhe que me chamou a atenção. O intervalo entre o tempo em que a vítima desaparece e a altura em que é encontrada, varia entre 3 a 5 dias, mas a precipitação é sempre de 150 milímetros, margem de erro de 10%. Mas que raio significa isso? Todas as vítimas foram afogadas na chuva. O assassino só mata no outono, quando chove muito. Pode significar que as põe numa espécie de poço ou tanque aberto que se enche com a água da chuva. Quanto mais chove, menos tempo de vida tem a vítima. Depois estudei a distribuição geográfica dos homicídios. Em geral, um assassino comete o primeiro homicídio perto da sua casa, de forma a ter um espaço seguro para onde fugir, caso surja uma complicação. Quanto mais confiante se torna, mais se afasta da sua base. Ao analisar as localizações do desaparecimento das vítimas, restringe a zona onde o assassino pode viver. E qual é o tamanho dessa... zona? Neste momento, cerca de 15 quilómetros quadrados. Hum, ótimo. Devem morar cerca de 10 mil pessoas nesse tipo de área. Quer questioná-las uma a uma? Quanto mais pistas existirem, mais poderemos reduzir a zona. Depois cruzamos com a lista de suspeitos e identificamos o assassino. Então, o que vem a seguir? Há dois suspeitos cujo perfil psicológico pode encaixar e que podem ser ligados à zona de conforto. Gostaria de interrogá-los. Barda-merda. Estamos a perder tempo com estas tretas. O assassino anda à solta e temos de levantar a pedra para o encontrar. Este assassino não é um homicídio vulgar. É inteligente, organizado e metódico. Não é patrulhar as ruas que vão encontrá-lo. Diga-me a gente, gente, adquiriu a sua... Basta a experiência no trabalho ou leu essa merda toda num livro da escola? Eu vim aqui para encontrar um assassino. E é isso mesmo que vou fazer. Com ou sem a sua ajuda. Eu caberão de merda! Já, basta! Disse que foram precisos 150 milímetros de chuva antes das vítimas morrerem. Quanto tempo nos resta ainda? Se a previsão meteorológica estiver certa, menos de 72 horas. Meus Mães. Meus Mães. Ninguém responde Vir aqui foi uma perda de tempo Talvez fosse melhor darmos uma vista de olhos Não está ninguém em casa Agora está Eu não sei se isso será legal Chama a polícia Parece que o Nathaniel Williams é um tipo muito religioso Ele é um idiota de mente a Deus Que aguarda pelo fim do mundo Fui interrogado há uns meses atrás Porque estava a causar distúrbios no parque Estava a declamar e a delirar Dizia que ouvia vozes Ficou com a ideia naquela cabeça doente Que eu sou o anticristo E que vim à terra para persegui-lo Doido varrido As velas ainda estão acesas Ele não deve demorar muito tempo a voltar O Nathaniel Williams é o principal suspeito Ele já foi interrogado e resido na zona exata do perfil geográfico Todos os sinais de uma neurose mística obsessiva aliada a um complexo de perseguição Não é preciso ser especialista para ver que ele não é um assassino Estamos a perder tempo Isto cheira a mofo Estas janelas não são abertas há anos O tipo está afastado da realidade Entre e cheirado neste apartamento maluco Estabajada de pessoas Bom timing, Nathaniel. Mesmo o homem que viemos ver. Anjos de ministro, vossa graça, defenda-nos! Sou o agente Norman Jayden, do FBI. Gostaria de fazer algumas perguntas. Deus é a minha testemunha que eu não fiz nada. Estou inocente? Calma. Ninguém o acusou de nada. Só queremos conversar. Nathaniel, lembra-se onde esteve na passada terça-feira, às 16h30? Aqui. Estive aqui. Estive a rezar o dia todo. Estava alguém consigo? Não. Não. Estava sozinho. Onde é que trabalha, Nathaniel? Tem emprego? A minha única ocupação é rezar ao Senhor todo o misericordioso pela salvação da humanidade. Você foi detido num caso onde uma criança desapareceu de um parque. O que foi que aconteceu? Sou inocente. Não tenho nada a ver com essas mortes. Estava no parque porque Deus falou comigo. Fui detido porque... Eu sou o escolhido. Mais nada. Então e as vozes, Nathaniel? Continuas a ouvir vozes? Nós sabemos quem fala contigo, não é, Nathaniel? Ambos sabemos quem fala contigo. Não. Profira. Esse nome. O que é que ele te diz, Nathaniel? Blake, o que é que estás a fazer? Eu não posso falar disso. Não pode falar sobre isso. Ele ordena-te que encontre as outras vítimas, não é? Já chega. Deixam-o em paz. Ele precisa de mais e mais. Não. Não. Não deve mencioná-lo. Vai trazê-lo para aqui. Ele disse-te que procuraste o medo do parque. Estás a perder o juízo? As vozes atormentaram-te durante toda a noite. Querias que elas parassem, não era, Nathaniel? Pare. Pare. Já chega. Por isso obedeceste para que elas parassem. Levaste o rapaz contigo e afogaste-o, não é verdade? Não. Não. Tenho de fazer alguma coisa. Palar! Mataste-os, não foi, Nathaniel? Não vais confessar o meu sacana? És o anticristo. Largar-me, Nathaniel. Vou invocar para o teu pai que está no inferno. Ele é o filho de Satanás. Foi enviado à terra para nos destruir. Por amor de Deus! Separa! Não vai matar o anticristo com um revólver, Nathaniel. Ele é demasiado poderoso para isso. Anticristo, uma merda! Tira a arma da minha cara! Consente-se na minha voz, Nathaniel. Ouça apenas a minha voz. Vais arrepender-te por confrontar-se o emissário do Senhor. Vais conhecer o poder divino! Tenha calma. Vai acabar tudo em bem, Nathaniel. Cristo Todo-Poderoso, defende-nos da nossa batalha contra as forças do mal. Protege-nos das artimanhas e fraudes do demónio. Que Deus Todo-Poderoso manifeste o poder do seu império. E que o poder divino envie Satanás e os espíritos maléficos que vagueiam neste mundo em busca de almas para o inferno. Eu... Eu atingi-o. Pois, parece que sim. Não vou sentir falta dele. Anda, vamos.